Quero dar uma informação preocupante a todos os catarinenses. Fui informado pela Defesa Civil, pela EPAGRE, de uma chuva intensa que vai acontecer em Santa Catarina nas próximas 72 horas. Chovendo de 100 a 250 milímetros no centro, no norte, na grande Florianópolis e no sul de Santa Catarina. Isso se dá por causa de um ciclone que vai passar por aqui. Eu estou preocupado, já alertei a Defesa Civil, todo mundo está preparado, a Secretaria de Infraestrutura, para que a gente possa socorrer as pessoas se for preciso. Então, eu quero pedir para as pessoas ficarem alertas. Fiquem alertas para defender a sua propriedade, quem está viajando, as estradas, as encostas. Isso é muito perigoso. Então, por dever de ofício, quero informar todos os catarinenses. Nessas 72 horas, fiquem vigilantes para que a gente evite coisas piores que a gente não tem agora.